Alô, meu irmão Bico Doce, não pode estar presente hoje, por motivos profissionais. Chamou o Pretinho pra dar essa moral, obrigado pela confiança, pelo carinho de sempre, irmão. Vamos com Deus, vamos cantar, Império Serrano! Vambora, hein? Radeia, ioiô, radeia! Olha quem chegou, chegou, deixa a chivar. Vamos lá! Radeia, ioiô, radeia! Radeia, ioiô, amor, pro jogo, rode de creio, um risco ao chão. Vem aí, mestre, que sorro, deixa a te falar, vou, tira a perna de pavão. Na árculele, é chapéu de couro, miroca do povo, da banda em capitão. Foi o governo, sou o meu filho, mangangar, vidas pretas importam em camarada. Santo Amaro, Serrinha, tem todo lugar Zul, 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 chega de tombar mais um Zul, 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 chega de tombar mais um O tambor, cachambu, é besouro, suor da estima É besouro, uma escola de samba É besouro, a coroa de pé É o quê? Repete aí! O tambor, cachambu, é besouro, suor da estima É besouro, uma escola de samba É besouro, a coroa de pé É de ouro, ancho e cenou Fiz a chão de cruzilhada Com o alcheio de chão Foi vencer com a pracriada Por capoeira, por e foi na xiaqueca Por recopar outras mãos Guarda todo soma, é Mas o corpo fechado no cordão Foi saindo da corda do flacão Avisar, alça, tocaia Que isso é multidão Abre a porta, maraca, cancada Quem canta firme o ponto de libertação Olha quem chegou, chegou, deixa chegar Passa na lapinha, o pé da Bahia, não quero tocar Doçam os camarada, boba, tocada Badeia, ioiô, badeia, iaiá Badeia, ioiô, badeia Olha quem chegou, chegou, deixa chegar Passa na lapinha, o pé da Bahia, não quero tocar Vamos lá! Doçam os camarada, boba, tocada Badeia, ioiô, badeia, ioiô Badeia, ioiô, badeia, ioiô Bideia, ioiô, badeia, ioiô Bideia, ioiô, badeia, ioiô, badeia, ioiô Pro show Vamos lá! Não tinha que ir no chão Vem aí, vai ser de sono Deixa de cabelo, vira a pena de cabelo A mulher já perde-vão Virou a cabelo, e o cabelo Tapando em capitão Corotô, deixou com o meu filho Manganga, que das pretas Encontam, eiê, pra mará Santo Amaro, séria Em todo lugar Su, 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 su Chega de tomar Su, 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 su Chega de tomar Mas o tambor, cachorro É de sono, suor na estima É de sono, uma escola de samba É de sono, a coroa É de ouro O tambor, cachorro É de sono, suor na estima É de sono, uma escola de samba É de sono, a coroa do incêndio É de ouro O chão ensinou Pisa só de cozinhada Chega de chumbo Foi vencedor da criada Porta arruela, fo, entrou na xinagué Tu recolta nos mãos Bata todo chumaré Mais um pouco fechado no portão Foi caindo na ponta do país A questão está a corcária Que viscou É multidão A minha porta para a vitória Enquanto a bimbo um ponto de libertação Olha quem chegou, chegou Deixa chegar Deixa chegar Vamos lá Nosso escabalado Boa batucada Bateia, ioiô Bateia, ioiô Bateia, ioiô Olha quem chegou, chegou Deixa chegar Nosso escabalado Boa batucada Boa batucada Bateia, ioiô 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 Bira em cinco Para outro jogo A de quê? Eu pisso o chão Vem aí Pega esse derrubo Pra essa arte Amor Pro zero Biote longo Comam Vamos lá A colheira E chaveu de fogo первal Guardado Al Risato Da enferme capitão Foi eu Tu emotionally O seu vidro vai arrancar, e das pretas de cor, não é camará, o santo amaro se é real, em todo lugar. Zuzuzuzuzu, chega de tocar mais um, zuzuzuzuzu, chega de tocar mais um, o tambor da shampoo. É bisouro, o suor da estima, é bisouro, uma escola de samba, é bisouro. É bisouro, o suor da estima, é bisouro, uma escola de samba, é bisouro, é bisouro. O chão ensinou e saixou de encruzilhada O bolo cheio de chumô, foi vencer contra a criada Nossa poeira, boa e folha de aguento Não é o dobro das mãos, pode dar todo o som Mais um corpo fechado no portão Vai traindo na ponta do bacão A brisa lá, a tortaia, que vissor é multidão Abre a roda, a maraca, quem canta firma um ponto de libertação Olha quem chegou, chegou, oi quem chega Deixa o ralapião, deixa a barilha, vamos lá Nosso escabarada, boa batucada A beia ioiô, a beia ioiô, a beia ioiô